Atualmente, vivemos rodeados de dinossauros, mas a maioria é inofensiva para um ser humano, devido a seu tamanho. Mas, há milhões de anos no passado, o mundo era bem diferente. Havia uma enorme variedade de dinossauros, sendo muitos com dimensões enormes. Conhecidos especialmente por suas garras de foice, os raptores eram animais muito inteligentes, intimamente relacionados às aves. Mas, existem evidências de que algumas espécies caçavam em grupo, predavam animais bem maiores que eles mesmos, tendo um método de caça peculiar. Eles poderiam devorar sua presa ainda viva, arrancando pedaços dela até ela sucumbir. O maior raptor já descoberto é o Utahraptor. Sua cabeça era do tamanho da cabeça de um cavalo. Há milhões de anos, o deserto do Saara não era como conhecemos. Tinha lagos, plantas e muitos animais diferentes. Se um humano viajasse para lá, não duraria muito tempo. O local era repleto de predadores. Poderíamos encontrar o enorme Bahariasaurus, e também abelisaurídeos conhecidos por sua agilidade. Outro grande predador era o Carcharodontossauro. Chegando na água, encontramos o enorme Espinossauro. Apenas a cabeça dele poderia medir 1,75m. A maioria dos dinossauros tinha os olhos nas laterais da cabeça, mas o Tiranossauro Rex tinha os olhos voltados para a frente, o que dava a ele uma excelente percepção de profundidade, ajudando-o durante o combate. Eles tinham a mordida mais forte dentre os dinossauros, aplicando uma pressão de quase 6 toneladas, o que faria suas caçadas muito rápidas. Algumas de suas presas são os animais mais poderosamente armados que já existiram, como por exemplo o Triceratops, que tinha 3 chifres e uma espécie de escudo que protegeria seu pescoço. E outro exemplo é o Anquilosauros, um tanque vivo. Eles tinham uma couraça poderosa e uma clava em sua cauda que seria capaz de quebrar os ossos de seus oponentes. Existem evidências de que o Tiranossauro Rex provavelmente era canibal. Isso porque existem fósseis de T-rex com marcas que demonstram que eles foram devorados por outro predador grande, sendo que ele era a única espécie deste forte no seu habitat. Pessoal, esse vídeo deu muito trabalho. Eu e a outra produtora fizemos essas artes que são autorais aqui do canal. Para ajudar o canal a ter mais vídeos como esse, deixe seu joinha, se inscreva e compartilhe esse vídeo. E aí E aí Amém.